Salve, galera! Eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu tô aqui pra gente fazer um treino que todo mundo vai conseguir fazer, porque eu montei uma versão completa e uma versão adaptada. Então a gente não tem desculpa, a gente, tendo força de vontade, tendo determinação, vai conseguir fazer, porque eu tô montando essa versãozinha aí que todo mundo tá pronto pra fazer, tá? Então qual que vai ser a sequência? A gente vai ter nesses dois treinos, nessa versão completa, praticamente os mesmos exercícios, com uma outra adaptação. A versão completa, a gente vai fazer cinco séries de seis minhoca com a flexão de braço, já já eu vou mostrar pra vocês, 12 jump squats, 15 movimentos da bicicletinha, que é o abdômen que a gente faz o oblíquo, e aí depois a gente vai fazer 20 climbs de cada lado. Na versão adaptada, são as mesmas cinco séries, só que a gente vai fazer seis minhoca com a flexão de braço, com o joelho no chão, 12 agachamentos normais, aí depois a gente vai fazer 15 repetições de oblíquo alternado, e aí depois a gente vai fazer o climbing, sem colocar impacto no movimento. Vocês estão prontos? Vai ser o seguinte então. A versão completa, a gente vai começar aqui, ó, minhoca mais o push-up, não precisa tirar a mão do chão, faz as seis repetições, e já muda de posição. Vem direto, de preferência sem intervalo, que é essa a ideia, e faz o jump squat, 12 repetições. Terminou o jump squat, 12 repetições, deitou no solo, pé elevado, e vamos pra bicicletinha. Cada dois movimentos, contou uma repetição, 4, 5, 6, vai fazendo desse jeito. Quando terminar, entra na posição aqui, ó, e vamos fazer o climbing. 1, 2, 3, 4, cada dois movimentos de perna, conta uma. A versão adaptada vai ser a seguinte, a gente vai começar na mesma posição, apoiou o joelho, fez o push-up, tira o joelho e volta. Vem, apoiou o joelho, fiz o push-up. Seis repetições. Ao invés do jump squat, a gente vai fazer o agachamento. Agacha, levanta, agacha, levanta. Doze repetições também. Vem pro solo, e a gente vai fazer o oblíquo alternado. 1, 1, 2, 2, 15 vezes também. E pra terminar, a gente vai fazer o climbing, só que sem o salto. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4. Ao invés de contar cada duas pernas no movimento, cada perna conta o movimento, faz 20 vezes também. A proposta é que vocês façam esse treino em até 12 minutos. Esse a gente chama de time cap. Então os 12 minutos é o tempo limite. Se a gente não conseguiu fazer em 12 minutos, provavelmente seu nível de condicionamento ainda não está tão legal. Então para o treino, aonde você estiver, e aí numa próxima oportunidade tenho certeza que você vai conseguir fazer. Essa é uma proposta de treino com o peso do corpo, gente, pra ser curto, rápido, dinâmico e se resolver em pouco tempo. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado no Face, YouTube, Insta, tem muita novidade por aí. Fica ligado nos meus canais que vem coisa boa. Abraço, galera. Até mais.